Os Office Web Apps tornam o compartilhamento de documentos do Office tão fácil quanto compartilhar sua página da web favorita. E os Office Web Apps tornam trabalhar em documentos muito mais simples, porque você pode criá-los e editá-los direto em seu navegador da web. Os Office Web Apps são semelhantes aos programas Word, Excel, PowerPoint e OneNote normais. A diferença é que os documentos são mantidos online no SkyDrive. Entre em skydrive.com e carregue documentos ou crie-os imediatamente em seu navegador. Se você tem uma versão recente do Office, pode salvar documentos diretamente no SkyDrive em seu programa do Office. Com seus documentos armazenados online, você pode compartilhá-los enviando um link, postando em sua rede social ou tornando um documento publicamente pesquisável na web. Quando alguém clica no link para o seu documento, não precisa ter o programa do Office para ver o documento. O documento é aberto como uma página da web no navegador. Quando você editar o documento no aplicativo web, perceberá que o aplicativo web parece muito mais com a nova versão do Office. Todos os aplicativos web incluem recursos básicos para você criar e editar documentos online. Mas, se você precisar de um recurso que não está disponível no aplicativo web, clique no comando para abrir o documento no programa do Office. Se você deu permissão para outras pessoas editarem seu documento, talvez os veja no documento enquanto trabalha nele. Assim, as alterações de todos estão no mesmo documento e não ficam várias cópias. Neste vídeo, vimos o PowerPoint Web App, mas os mesmos princípios se aplicam ao Word Web App, ao Excel Web App e ao OneNote Web App. Para começar, entre no SkyDrive. Saiba mais sobre os Office Web Apps em office.com.